Tá pensando em comprar Splinter Cell Firewall? Calma aí porque tem algumas coisas que você precisa saber antes, beleza? Ok, beleza guerreiros? Eu sou o William Roth e hoje vou falar com vocês aqui sobre Splinter Cell Firewall. Vou trazer algumas informações bem interessantes aqui que eu descobri sobre esse projeto e tenho certeza que vai tirar várias das dúvidas de vocês aí sobre ele, ok? Vem comigo porque eu vou contar tudo pra vocês aqui, mas antes curte, compartilha, se inscreve aqui no canal, beleza? Muito importante isso. Se inscreve aí pra acompanhar os próximos conteúdos sobre Splinter Cell, ok? Vamos que vamos. Então, senhores, Splinter Cell Firewall é a bola da vez, né? As pessoas nas comunidades, nos fóruns aí e tal, têm comentado a respeito, mas eu tenho percebido que tem muita gente também passando informações equivocadas. Então, eu separei aqui cinco coisas que você precisa saber sobre esse novo projeto. Só lembrando que essas informações aqui eu tirei das respostas do próprio escritor que ele postou recentemente no site oficial e caso você queira ver o texto completo, basta ir lá e dar uma olhada. O site é bem tranquilo, é jswallow.com. Então, vai lá e confere se você quiser ver o texto completo. Vamos lá para as informações. No vídeo que eu fiz sobre Splinter Cell Firewall, eu comentei que na sinopse falava um pouco sobre o vilão da história, né? E ali dizia que ele seria um velho conhecido que ia voltar dos mortos e eu cheguei até a cogitar a possibilidade de ser o Grinco, por exemplo, ou Shetland ou até mesmo o Tom Reed. Aliás, o nome do Tom Reed acabou ganhando muita força porque ele foi um personagem que apareceu naquele jogo e foi extinto recentemente, aquele Tom Clancy Elite Squad, aquele jogo mobile. Ele apareceu nesse jogo, mesmo a gente sabendo que ele está morto, né? Então, por ele ter aparecido, automaticamente todo mundo fez o link, né? Já que é um inimigo que está voltando dos mortos e tal. A gente tem esse inimigo especificamente que era considerado morto e que agora apareceu novamente, então só pode ser ele. Mas, não. Já foi confirmado pelo próprio autor que não é nada disso. O vilão da história, ele é um personagem que ainda não apareceu na franquia. É um personagem original. É um personagem que faz parte do passado do Sam Fisher, porém é um personagem original. Então, sem mais especulações, é isso aí. Uma das principais reclamações dos fãs em relação ao Splinter Cell Firewall é que ele iria usar a Sarah para poder substituir o Sam Fisher, o que é uma grande mentira. Já foi confirmado que o Sam Fisher vai ser o protagonista da história. A Sarah, claro, vai ter um papel de destaque dentro da trama, mas nada disso de substituir o Sam Fisher, né? Um dos argumentos que o pessoal usa para poder embasar essa teoria aí é a própria capa, né? A capa aparece lá em destaque, a Sarah Fisher e tal. Mas isso, muito claramente, é mais uma questão de marketing, né? Esse tipo de coisa está vendendo muito hoje em dia. Então, colocar uma personagem feminina, assim, em destaque na capa, eu imagino que deva vender mais. Essa aqui é uma informação muito importante porque o autor, o James Solo, que eu já comentei agora há pouco, ele afirmou ter trabalhado diretamente com os escritores da franquia e toda a equipe de conteúdo para poder garantir que tudo na história esteja devidamente sincronizado com o que a gente já tem hoje na franquia e com os planos futuros. Foca nessa frase aqui, com os planos futuros. Então, ao que parece, a Ubisoft já tem todo um planejamento futuro para a franquia Splinter Cell. Isso, lógico, que é muito bom. A gente passou vários anos aí sem saber se existia, de fato, algum tipo de planejamento para o futuro de Splinter Cell. E agora a gente tem a certeza que existe, sim. Inclusive, essa obra já está totalmente conectada com esse futuro, né? Então, fica aí a informação. Para mim, é uma informação muito interessante. Muita gente tem perguntado se esse livro seria uma espécie de introdução para um próximo jogo, né? E segundo o autor, não. Esse livro vai contar uma história completa, fechada, um arco fechado, no caso. Como eu já disse no último vídeo, esse livro se passa após o Blacklist e após o Aftermath. E agora a gente sabe que ele vai ter o seu próprio arco, ou seja, ele não faz parte de um outro projeto maior. Inclusive, a gente sabe que esse é só o primeiro livro de uma série. Então, outros livros virão, provavelmente, dando continuidade a esse arco que vai ser iniciado aqui em Firewall. Essa é a notícia triste do vídeo, né? Porque já foi confirmado que o livro, por enquanto, ele só vai ter versões em alemão, em russo, em francês e em italiano. Além, claro, da versão padrão, que é a versão em inglês. É realmente uma pena porque é um material que fica muito restrito, sabe? Hoje, os estudos apontam que menos de 10% da população brasileira fala inglês e menos de 5% tem inglês fluente. Então, realmente, muitos fãs não terão a oportunidade de ler e ter essa experiência, né? É muito provável que seja um bom livro com uma boa história. Vai enriquecer bastante o universo da franquia. Porém, poucas pessoas terão acesso. Mas, se você tiver, ao menos, um nível básico de inglês, muito provavelmente, já deve ser o suficiente para você conseguir ler. Porque esses livros, eles não costumam ter uma escrita muito complexa. Eu vou deixar os links para compra aqui no primeiro comentário fixado, ok? Caso você tenha interesse em adquirir o livro, compre por esses links. Assim, você vai estar ajudando bastante o canal. Só lembrando que o valor, ele permanece o mesmo, ok? Quando você compra em qualquer um dos meus links aqui, o valor não aumenta por isso. É o mesmo valor que está na loja. A única diferença é que, quando você compra por esses links, eu ganho uma comissão, ok? Eu quero saber a opinião de vocês também aqui. Então, deixem aí seus comentários sobre Splinter Cell Firewall. Se pretendem ler ou não, comentem aqui embaixo, beleza? Me sigam também nas redes sociais para conferir mais conteúdos como esse. Se você quiser ganhar vários benefícios aqui no canal, torne-se membro. Clica aqui embaixo no botão Seja Membro e faça parte aí da nossa tropa. Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. Foco na missão. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri